E aí você, você mesmo aí que tá assistindo o meu vídeo, me convido a você se inscrever e deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum item grátis aqui neste canal. E ajude a realizar meu sonho de chegar a 100 mil inscritos nesse canal e também tem meu canal de gameplay, se você gosta de assistir vídeos, é o Narigabrox. Me ajude a ter a força suprema, seu YouTube mais forte. Então conto com a sua inscrição. Amiguitos e nariguitas, vim aqui pra informar vocês que saiu aqui sete rostos gratuitos, animados aqui, muito top, galera. E corre, galera, antes que vire de Robux. A qualquer momento pode virar pago, tá bom? Não tem tempo determinado pra ficar aqui grátis, galera. Beleza? Então corre aí, o link está fixado no primeiro comentário, tá bom? Aí é só clicar no maisinho no primeiro comentário que vai aparecer pra vocês. Eu vou pegar esse daqui, tá, galera? Vou pegar esse. Cadê? Deixa eu ver qual que eu vou pegar mais aqui. Vai pegar... Dá pra pegar três e depois eu pego mais três, galera. Vim aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Acho que eu vou pegar... Esse daqui também, ó. Tá da horinha esse. Aí, galera. Vou pegar esse daqui, então. Vou mostrar pra vocês lá no Roblox. Pegar esse. E também esse daqui. Meu doidão. Tá, galera? Então corre aí pra vocês pegarem antes que vire de Roblox, galerinha. Então bora lá no Roblox pra mostrar pra vocês. Bom, galerinha. Já estou aqui no meu Roblox. Já estou aqui nas cabeças. E olha só, galera. Que da hora, meu. Fica, velho. Deixa eu ver aqui se eu tiro... Eu vou tirar o cabelo pra vocês verem melhor. Meu, muito top, galerinha. Olha esse. Esse daqui. Meu, e esse? Muito da hora, galera. Corre aí pra vocês pegarem. Antes que virem de Roblox, galera. Tamo junto. Deus abençoe vocês. E curte, me segue se gostou. I am on a whole nother level. Girl, he only fuck you over cause you let him. Fuck you, girl. I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any effort. Do all I can just to show you you're special. Certain is your love that holds me together. And you say he been killing the vibe. Gotta be sick of this guy. Pull up the skirt. Get in the right.